Você não precisa fazer o que não quiser, ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes, antes mesmo eu já estive aqui Talvez seja cedo demais, sair antes do sol sair Eu não tenho medo não mais de ficar aqui Diz que vai voltar, traz contigo aquele reggae bolo Diz que vai voltar, mas não vou ficar parado amor Esperando você chegar aqui Você não precisa fazer o que não quiser, ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes, antes mesmo eu já estive aqui Talvez seja cedo demais, sair antes do sol sair Eu não tenho medo não mais de ficar aqui Diz que vai voltar, traz contigo aquele reggae bolo Diz que vai voltar, mas não vou ficar parado amor Esperando você chegar aqui Tchau 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 Tchau